27 de novembro estamos no Black Friday e se você vai às compras nessa sexta-feira, cuidado para não cair em golpes. Tati Simon traz algumas dicas. Black Friday já chegou. A famosa data promocional do comércio que surgiu nos Estados Unidos ocorre no Brasil já há 10 anos. E a edição 2020 é hoje, sexta-feira, dia 27 de novembro. O evento é atraente pelos bons descontos e facilidades de pagamento que são oferecidos aos consumidores. Comerciantes Três Lagoenses têm tanta expectativa quanto clientes. É o que diz o presidente do CIN de Varejo, Suede Torres. A Federação do Comércio, na semana atrasada, fez uma pesquisa que veio a calhar. Nunca tinha feito antes. Ela fez uma pesquisa no estado inteiro para saber qual a intenção de compra do consumidor na Black Friday. E o resultado foi que nós teremos aproximadamente 200 milhões de vendas nesse ano e que 70% ou mais das compras serão feitas em lojas físicas. Portanto, há uma grande expectativa da movimentação nessa semana. Nós esperamos até que superemos o dia dos namorados, o dia das mães, porque realmente é uma semana de grande desconto no Brasil inteiro. Então, para não ficar para trás, eu acho que todos vão querer dar um desconto excepcional. E isso vem ajudar muito o comércio de Três Lagos e esperamos que seja um sucesso total. Com toda certeza, Suede. Lembrando que nas datas anteriores, dia dos namorados, dia das mães, dia dos pais, o volume de vendas não foi como em anos anteriores. Então, a expectativa é que a Black Friday recupere essas vendas? Sim, eu acho que com toda a expectativa, as pessoas aguardando para ter produtos com preços mais em conta e em grande quantidade, nós devemos sim ultrapassar as vendas e as expectativas que nós tivemos com relação ao dia das mães e ao dia dos namorados. Porque o comércio vem dando sinais de recuperação e nós esperamos que não só essa Black Friday, mas o Natal deste ano também, sejam duas datas expressivas com muitas vendas, com grande volume de vendas, para que nós consigamos superar todas as dificuldades que nós passamos em 2020. No entanto, os consumidores precisam estar atentos para escapar de fraudes ocorridas nas compras pela internet, sejam elas por sites ou aplicativos diretamente nos smartphones. As chances de cair em armadilhas durante as compras pela web são bem maiores do que numa loja física. Entre os principais motivos para as dores de cabeça com essas fraudes estão as brechas de segurança encontradas nos sistemas dos próprios usuários, somado à falta de cuidado ao entrar nos sites ou em clicar em e-mails maliciosos, como naqueles sites que simulam uma página real, mas que só servem para cybercriminosos darem golpes nos consumidores mais desatentos. Fique atento às principais dicas, como informações sobre os sites de vendas. Pesquisar sobre a loja virtual onde você vai comprar é um passo imprescindível, orientam os especialistas. Para isso, busque em sites como o Reclame Aqui e o Procon. O certificado de segurança. Ele é importante que o usuário observe ao efetuar a compra online, se o site tem protocolo de segurança e certificado HTTPs válidos. No próprio navegador, a partir da imagem de um cadeado na barra de navegação e do endereço da página, é possível notar esse detalhe. Evite software pirata. Especialistas em tecnologia afirmam que utilizar softwares ou aplicativos piratas no seu computador ou no seu celular pode facilitar ações de criminosos para acessar os dados pessoais e financeiros. Suspeite sempre de promoções do WhatsApp. Frequentemente, links falsos de grandes lojas são divulgados em mensagens para roubar dados pessoais e senhas de cartões de crédito. Por isso, antes de clicar no link que receber, verifique se a promoção existe na loja ou se a página existe em uma busca no próprio Google. As dicas são úteis principalmente para quem quer comprar em lojas virtuais. Mas o consumidor que não abre mão de ir pessoalmente a uma loja tem até amanhã para garantir os descontos da Black Friday em Três Lagoas. Isso porque o varejo daqui será estendido até o sábado, dia 28. O comércio na cidade vai funcionar em horário estendido, das 8 da manhã às 4 da tarde.